Oi gente, sejam bem-vindos à página Karine Pessan. Antes de tudo, deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações, tá tudo bem gente? Eu espero que sim. Hoje o nosso look é esse vestido com fechinho oriental, que lindo, né gente? Gente, como ele é mais curtinho, eu estou com o shortinho por baixo, tá? A parte de trás dele, né? Ficou mais bonitinho, ficou bonitinho com o shortinho, gente. Aqui fica a frente, olha que lindinho. E aí a parte de trás dele, tá? Que vocês estão vendo. Voltando pra cá, como é que tá sendo o dia de vocês? Eu espero que esteja sendo maravilhoso. E eu estou com uma bota branca. Olha aqui, né gente? Também dá cheio. É o jeito que deu pra mim mostrar aqui pra vocês, tá? Ai, com uma mini botinha, né gente? Uma botinha que não é tão longa, é só ali e tal. E fica muito fofo, né gente? Desejo pra vocês aí um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Não importa o horário que assistisse, sinta abraçado por mim. Sempre com muito amor e muito carinho por vocês. Obrigado por tudo sempre, gente. De verdade. Muito, muito, muito obrigada. Fico muito agradecida, viu? E também agradeço a todos os novos inscritos, os comentários, os compartilhamentos. A turma que tá me ajudando a completar as horas, que é o que eu peço em todos os vídeos, né? Deixa rodar o conteúdo até o fim. Deixando rodar o conteúdo até o fim, isso acumula horas aqui pra mim. E assim, acumulando as horas, eu posso monetizar o canal e trazer coisas mais lindas. E até fazer coisas bacanas, né? Mais bacanas ainda pra vocês, tá? Todos os dias, a uma da tarde, eu estou aqui. E às onze da manhã, todos os dias, sai o short, tá? Também pra vocês. E todo domingo, às três da tarde, é a live com a Peçã. Essa live desse domingo é especial. É a live do filme Mo Walker, do rei do pop Michael Jackson. Quem eu sou é inspirada e as minhas músicas é inspirada às músicas dele. Então vai ser uma live mostrando a inspiração, mostrando também como era o filme Mo Walker. Não vou poder rodar, mas tem ali as fotos, eu vou mostrar as fotos que eu tenho do Michael Jackson. As fotos do filme também, né? O livro do Michael Jackson. Então eu vou mostrar também os CDs do Michael Jackson e com toda certeza o meu DVD do filme Mo Walker, né gente? Eu sou colecionadora, então vocês já sabem, né? Então é isso, nosso vídeo de hoje dá uma da tarde. Desejo pra vocês tudo de mais lindo. Antes de sair do vídeo, ó, tem mais dois vídeos aqui. Tá vendo? Mais dois vídeos. Clica neles, tá? E você que caiu aqui de paraquedas, fala quem é. Eu sou eu, a Karine Peçã. Então, ó, se inscreve aqui e venha fazer parte da família Peçã. Um beijo no coração de cada um de vocês e... Até amanhã, uma da tarde. Beijo! Beijo, gente! Beijo! Beijo!